Uma ocorrência trágica ocorreu no Jardim Colorado, em Cacoal, no último fim de semana, resultando na morte de Fernando Martins de Oliveira, de 39 anos. Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito do crime é Lafayette Andrade, ex-marido da atual esposa da vítima. A discussão entre Fernando e Lafayette iniciou-se ainda na rua, quando Fernando confrontou o suspeito a respeito de mensagens enviadas por ele à sua mulher. Durante a briga, Fernando desferiu um soco no rosto de Lafayette. Em resposta, o suspeito foi até seu veículo, pegou uma arma de fogo e disparou pelo menos quatro vezes contra Fernando. Após os tiros, Lafayette fugiu do local. Fernando foi socorrido e levado ao Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu logo após dar entrada na unidade. A Polícia Civil de Rondônia investiga o caso como homicídio qualificado.